Dado! Ah, mas que surpresa boa! Pensei que você estaria dando aula essa hora. Surpresa nada! Cala a boca e entra! O quê? Cala a boca e entra! Que isso, Dado? O que foi? Irmãos? Agora não. Agora é hora dos que viram a luz verem o futuro, que se transforma em presente, celere, através do passado. Ali, ali, teremos nossas covas de meditação. Quem quiser, quem quiser crescer, terá que se plantar, para depois crescer, chegar à mãe terra e criar raízes. Agente secreto, é? A Pá disse? É, ela disse que o jeito era colocar um quinta coluna na seita, para poder implodir logo com tudo de dentro. Bom, vai ser algum amigo que ela foi buscar, né? Não, porque ela teve essa ideia e já sumiu. Senhor, você tem a luz para mim. Senhor, eu preciso de uma luz. Salva-me, Senhor! Salva-me, Senhor! Você, para você, Sidarta vai salvá-la individualmente, minha flor. Que coisa! Isso já tá ficando chato! Quieta! Ah, quieta coisa nenhuma! Esqueceu que é o meu marido dono disso tudo aqui? É só eu gritar, ele vem correndo e você dança de vez. Tá aqui, Dado. Mano, era melhor eu... É, tu cala a boca e cai fora. Vai deixar que eu sei o que eu tô fazendo. Sabe o que está fazendo? Não, querido. Você pirou de vez. Olha, enquanto era eu, eu sabia que eu podia pular na fogueira e me queimar. Eu mesmo me assopro. Agora, Elisa, tu não devia nem ter chegado perto. Bom, sabe que eu não entendo você? Quando tá tudo tranquilo, eu chamo você para ver um filme, aí você faz doce. Hoje que tem mais confusão na... Ô, Bárbara! Você tá aqui? Olha... Não é um bom dia para uma sessão de vídeo? Tá na hora de acabar com alguns segredos. Tem nego achando que tem carta na manga? Acho que é melhor chutar a mesa e acabar com o jogo. Dada mão! Isso aí é vídeo ou é joguinho assim? Não, é um vídeo. E às vezes é bom mostrar para as pessoas que tudo tem limite. Agora, o senhor Orestes, o senhor vai ver em primeira mão a minha loura. É. Opa! A dama com as unhas de fera. Finalmente, a loura misteriosa! Todas as unhas de fera! Sabe o que que é, Bárbara? Ela deixa cada avenida nas costas dele com a unha. Ele agora resolveu dividir a felicidade com todo mundo. Não, mas não se deve fazer isso. Dá um azar, Orestes, é uma coisa horrorosa. Não se deve apresentar a namorada de alguém sem a presença da mesma. Sabedoria indígena. Você viu, Alemão? Sabe que lá em Goiás ainda tem muito índia assim? É verdade. Então? Tem um ditado alemão que diz que em terra de cego quem tem um olho é rei. Opa! Filminho! Adoramos filminho! Opa! 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 代o... Não! Eu vou pra casa. Tá, querido? Não tô bem não. Olha, socorro. Não, Pedro. Não sai de perto de mim, não. Manuel Welca.